O castigo a uma criança de 10 anos numa escola em Goiânia virou caso de polícia. O menino teria entregue um bilhete a uma coleguinha, em quem ele estaria interessado. 10 anos. A diretora teria mandado o menino chupar gelo e disse que mulher não gosta de homem pobre. 10 anos. Família não gostou nada e deu queixa e a polícia civil vai investigar. A tia do menino, que tem a guarda dele, conta que o bilhete escrito para a coleguinha foi uma iniciativa inocente de um menino de 10 anos. Segundo ele, tinha o número do telefone dele e pedindo para a menina ligar para ele. Eu não vi maldade, eu acho que ele é uma criança. A diretora do colégio teria visto o papel e repreendeu o menino na frente de outras duas colegas, o que teria causado na criança um certo constrangimento. Neste áudio, ele conta como aconteceu. Ela chamou nós lá e deu gelo para a gente chupar. Aí, quando chegou a forma de gelo, ela falou assim, vocês não querem beijar? Chupa gelo aí agora. Chupa gelo aí que deixa a língua que está pegando fogo. E aí ela falou assim para mim, você acha mesmo que mulher vai querer o homem que é pobre, que não tem dinheiro? A tia, que não quer aparecer, considerou o castigo exagerado e achou que a fala da educadora foi ofensiva. Minha indignação é a fala dela, o jeito que ela puniu ele e falar que mulher não gosta de homem pobre. Mais do que constrangimento, a advogada da família diz que a conduta da diretora configura maus tratos. Um boletim de ocorrências foi registrado. Em um primeiro momento, pode parecer bobo colocar gelo na boca de uma criança. Mas coloca um gelo na sua boca e sente. Qual é a sensação que você vai ter? Vai queimar, vai doer. Então, ao colocar gelo na boca da criança e ao falar que nenhuma menina gosta de um garoto pobre, ela está violentando o menor psicologicamente e fisicamente. E isso é crime, é um crime de maus tratos. Ela ingressou com uma ação na justiça pedindo o afastamento da diretora e a reparação pelo dano psicológico causado ao aluno. Nós buscamos uma compensação para o menor daquele abuso que ele sofreu, da dor, do constrangimento. Essa psicopedagoga diz que, de fato, o interesse em namorar a colega não pode ser permitido em ambiente escolar. A escola não é o espaço para namorar, nem com 10 anos, nem com 14, nem com 18. A escola tem outros objetivos e a criança precisa estar focada nesses objetivos. Ela diz que, ao tentar reprimir, a diretora usou uma estratégia errada. Normalmente eu peço para a criança, você me trouxe um problema, qual seria a melhor saída para nós resolvermos esse problema? Então, assim, a criança precisa ser convocada a pensar sobre os seus atos. E aí, depois desse primeiro combinado com elas, eu diria, muito bem, agora eu vou chamar a família de vocês, porque todo mundo precisa saber do que está acontecendo, a família precisa ser comunicada também. Esse era o método arcaico de educar, né? Senta no milho, mais ou menos isso, né? Chupa gelo. Era o caso, eu acho, que a diretora chamaria essa criança e falaria assim, isso não é para a sua idade, moleque. Aproveita a oportunidade, né? Para orientar, para esclarecer que ali não é lugar, que não está na hora. Ela perdeu uma grande oportunidade, foi muito infeliz. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação diz que não foi notificada sobre o caso e que a família não acionou a escola antes de registrar o suposto ocorrido. A nota diz ainda que a direção da escola marcou uma reunião com a responsável pela criança. A Secretaria garante que vai apurar o fato e tomar as providências cabíveis e que uma equipe já esteve hoje na escola. Legenda por Sônia Ruberti